Este é o barulho da água que está sendo jorrada lá de dentro Esta caixa d'água é antiga no bairro E há várias semanas a situação por lá se tornou preocupante A gente mora aqui do lado aqui Essa água é direto Tem para mais de mês que está descendo essa água direta aqui E agora a caixinha tem tempo de cair lá Como é que tem a mofada toda molhada por fora Isso aqui é um patrimônio nosso Pode fazer isso aí não A caixinha d'água solta água muito Às vezes até pelo telhado também A caixinha em volta dela fica toda molhada E é um desperdício também Porque às vezes muita gente precisa de água Os moradores tentaram resolver a situação Entrando em contato com o Damai Mas... Eu já liguei para o Damai O Damai não resolve nada Já falei que a água está vazando por dentro A menina atendeu E falou que ia ter solução para isso aqui Até hoje nada gente, é uma vergonha É um absurdo, inclusive já ligamos também Eu também já liguei para o Damai Nada de resolver Passa a carta todo dia do Damai Eles olham, vê a água esguichando Não fazem nada Não param para nem olhar Só olha e vai embora Como se nada estivesse acontecendo Além do desperdício do bem precioso Pedestres e motoristas que passam pelo local Correm perigo Isso aqui é direto Olha os carros passando, é água direta Tem gente escorregando aqui E aí E aí E aí